Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer você que tá vindo aqui por causa do vídeo do Dicas com o Refúgio Cult. Inclusive, comenta aqui embaixo se você tá vindo por causa desse feat. E quem não assistiu, por favor, vai lá assistir depois que terminar esse vídeo aqui. Eu vou deixar nos cards, na descrição e assiste porque tá muito legal. Mais uma vez, obrigada, Lucas, pelo incentivo. Bom, já faz tempo que eu não faço um vídeo de cada caso, é um filme. Eu já tava com saudade e aposto que vocês também. Hoje, portanto, falaremos do caso verdadeiro, da história que inspirou o filme Livrai-nos do Mal. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação. Ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que esse tipo de vídeo tem spoilers das obras que eu trago. O filme conta a história de Ralph Sartre, um policial católico que tem a sua fé abalada após presenciar o pior do ser humano. No entanto, ele e seu parceiro estão investigando dois casos que parecem ter uma ligação misteriosa entre si. Um é uma mulher que simplesmente joga o seu bebê perto da jaula dos leões, em um zoológico. E o outro é uma possível casa mal-assombrada que tem um cadáver em decomposição dentro. Os acontecimentos inexplicáveis que envolvem os casos testam mais uma vez a fé e o conhecimento do policial. Eu vi algumas coisas horríveis. Nada que não pode ser explicado pela natureza humana. Você não viu por mal. Essa é mais ou menos a premissa do filme e agora vamos ao caso que o inspirou. O Longo de 2014 foi dirigido por Scott Derrickson, o mesmo diretor de O Exorcismo de Emily Rose. Que eu também já fiz um cada casa, um filme sobre essa história. Tá lá na playlist, eu vou deixar aqui pra vocês também. Livranos do Mal foi inspirado no livro Beware the Night, posteriormente alterado para Deliver Us From Evil, que é o mesmo nome do título original do filme. Esse livro foi escrito pelo próprio Ralph Sartre, narrando casos bizarros que aconteceram na vida dele. Então sim, Ralph Sartre existe. Ele era membro da polícia de Nova York, atuante no Bronx, e teve a sua vida pessoal e profissional alterada em 1990, quando ele leu o livro Satan's Harvest, que conta a história de uma possessão demoníaca investigada por Ed e Lorraine Warren. Sartre era católico devoto, mas estava com a sua fé abalada. E foi a partir desse livro que ele sentiu que estava pronto para seguir com a obra de Deus, palavras dele. Ele já conhecia o casal Warren, mas conseguiu contato com Lorraine para dizer o quanto admirava o seu trabalho. Foi então que os dois ficaram muito surpresos com o fato de que Joey Forrester, um dos investigadores que trabalhava com Lorraine e Ed, morava muito perto de Ralph. Os dois pensaram que aquilo não poderia ser uma coincidência, mas sim um sinal. Então o Ralph entrou em contato com o investigador e os dois passaram a trabalhar juntos em casos. A partir daí, Sartre fez cursos com o Sue Warren, participou de seminários, e com a autorização do casal, ele e o Joe abriram uma filial em Nova York da organização originalmente fundada pelo Sue Warren, a New England Society for Psych Research. Ui, decorei. Ralph então tornou-se um demonologista e ajudou em 25 exorcismos autorizados pela igreja e outros casos sobrenaturais. Ah, mas o que faz um demonologista, afinal de contas? A demonologia é um estudo sistemático de demônios, especialmente os da igreja católica. Logo, os demonologistas são profissionais de demonologia que lidam com situações sobrenaturais que envolvem demônios. Não necessariamente precisa ser uma pessoa possuída, pode ser um objeto, uma casa. Eles identificam e tentam resolver. Sartre atrelou as duas profissões, ser um policial e ser um demonologista, mas em 2014 ele se aposentou como um sargento condecorado, e a partir daí passou a trabalhar só com os casos sobrenaturais. Inclusive tem um documentário de 15 minutos contando a história dele, ele também aparece, aparece alguns momentos de um exorcismo que ele participou. Tá disponível aqui no YouTube e eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo pra vocês também. É bem interessante, se você curte essas coisas, dá uma assistida, mas já fica avisado que, enfim, né, tem algumas coisas ali que podem ser bem perturbadoras. Por exemplo, os atores Eric Bunn e Olivia Munn, que fazem os personagens do Sartre e sua esposa Jennifer lá no filme Livrai-nos do Mal, assistiram um vídeo de um dos exorcismos e contaram ter sido bem perturbador. Olivia falou o seguinte. Eu estou olhando para um cara e ele está sentado lá. A imagem é um preto, granulado e branco, mas é a fita verdadeira. E você está vendo esse cara e ele está sentado lá em uma camisa de força, e ele está tremendo e tem esse olhar do outro mundo em seus olhos. E ele treme e de repente sua testa é aberta no meio, do nada. Dito tudo isso, vamos às comparações entre o filme e o caso. Bom, a primeira coisa que precisa ser dita é que o filme não é baseado, mas sim inspirado em fatos reais. O diretor fez uma releitura ficcional do livro. Ele pegou alguns casos e elementos narrados por Sartre e usou como inspiração, como o caso do cara que tem a testa aberta durante o exorcismo, e no filme, lá na cena final do ritual, aquele cara que está todo cortado, tem a testa aberta e tudo mais. Lógico que o filme dá uma valorizada, uma exagerada. O personagem Padre Mendonça, que ajuda o Sartre no filme, foi inspirado em dois mentores de Ralph. Um deles, o Padre Malac Martim, que escreveu o livro Hostage to the Devil, e o bispo Robert McKenna, que ficou muito conhecido por ter trabalhado no caso do Zizmru, que foi documentado no filme The Haunted, A Casa das Almas Perdidas, lá de 1991. Sobre um possível demônio que habitou uma casa, a casa dessa família, por mais de 10 anos. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga essa história, deixem aqui nos comentários. Agora, algumas coisas que tem no filme, mas não aconteceram na vida real. A própria mulher, lá que joga o bebê para os leões, aquele caso não existiu. A coruja de pelúcia endemoniada da filha do Sartre também não rolou, ainda bem. E o veterano de guerra possuído, ele também não existe, que é a história principal do filme. Mas, em contrapartida, as coisas relativas ao próprio Sartre, até que tenha um fundo de verdade maior. Ele, por exemplo, era um policial, no filme ele é um policial, com a sua fé abalada. O mesmo aconteceu na vida real. E também o fato de que ele sente dor nas têmporas, cada vez que pressente o mal pertinho. Isso rola no filme, e também rolava, ou rola, com o Sartre. Bom, gente, eu particularmente gosto bastante do filme Livrar Inos do Mal. Eu acho ele muito interessante, justamente por ter essa pegada, assim, policial e sobrenatural. Eu acho que encaixou muito bem. Gosto das cenas, gosto dos jump scares. Gosto de praticamente tudo. Vocês lá no meu Instagram pediram muito. Foi o filme mais votado pra eu trazer no quadro Cada Casa. É um filme por incrível que pareça. Fiquei bem surpresa e feliz também. Porém, o vídeo ficou bem curtinho. Porque, infelizmente, o filme em si, o que acontece nele, não foi, né? Um caso específico, inteirinho ali. Como eu comentei, ele foi inspirado. Então, não tem, assim, muita coisa pra trazer. É tudo muito genérico, geral. Me sigam lá no Instagram. É lá que eu tenho um contato mais próximo com vocês. Consigo responder melhor. Faça as enquetes do que trouxe aqui pro canal. Aviso quando vai ter vídeo, quando não vai ter, porque rolou algum imprevisto. Enfim, muito obrigada por terem assistido até aqui. Obrigada por estarem se inscrevendo. Ativem o sininho. E até a próxima.